Jorge, seu presidente vai colocar o Haddad na economia, agora vai. Primeiro, é o nosso presidente, porque votando ou não votando é o seu também. Segundo, se colocar o Haddad na economia, acho que vai ter um lashback violento, um lashback quer dizer uma raquetada no sentido contrário. A gente viu aí, ele tentou colocar o Mantega na transição, tentou travar o Elon Goldfine para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, raquetada na cabeça também. Então, assim, volto a reforçar, vocês falam como se o cara fosse um imperador, e o cara conseguisse fazer o que ele bem quiser. Não é bem assim que funciona. E aí ele fala, meu, não estou em Portugal. Ué, bom para você. Então, o país continua sendo o Brasil, se você é brasileiro ainda, o país é o mesmo. Mas, assim, que bom que você está em Portugal, não vejo qualquer problema. Se colocar o Haddad na economia, acho que vai ter algum empurrão ao contrário. Você teve uma constituição para conseguir ser eleito, que foi baseada em uma frente mais ampla. Então, assim, teve contribuição para a eleição. Sem a Simone Tebet, por exemplo, não teria ganho. Foi apertada a eleição. Então, assim, não acho que consegue fazer o que bem entender. Mas, volto a reforçar, eu tenho como dizer categoricamente que não vai fazer? Não tenho. Vamos ver o que acontece. Eu costumo falar, ao longo prazo vai dizer, certo? Esse negócio apocalíptico de vai ser o fim do mundo, eu escuto ininterruptamente há trocentos anos. Diga-se de passagem, quando o Bolsonaro foi eleito, a conversa era, agora vocês vão ver, agora a liberdade vai acabar, agora todo mundo vai andar armado, agora vai virar o nazismo no Brasil. O choro tem da esquerda e tem da direita, mas o choro é constante, certo? Então, assim, eu costumo dizer que, assim, Nelore ou Angus, gado é gado, gado tem dos dois lados. Então, assim, essa coisa de é o fim do mundo, vai virar a Venezuela, é o comunismo, ou, então, é fascismo e vai virar nazismo e vai armar todo mundo e todo mundo vai se metralhar. Esse tipo de coisa é uma constante. Toda vez que um lado é eleito, é a mesma coisa. Diga-se de passagem, quando o Temer, que não tinha nada a ver com nada, entrou no governo, também. Chamaram, a esquerda também, chamavam Dória de Goebbels, em referência ao cara da propaganda durante o período nazista na Alemanha. Então, assim, essa bola de cristal de vai colocar o Haddad, de vai ser X, de vai ser Y. Eu estou ouvindo, assim, que vai ser desgraça. Quando começou o governo Bolsonaro, em 2019, no começo de 2019, falaram que o governo era o apocalipse do governo. Tem matéria sobre isso, pode procurar. Era o apocalipse do governo e o mercado desesperou. E era o fim do mundo. Checks and balances. A gente tem ali um legislativo, que é um poder. A gente tem o judiciário, que é um poder. A gente tem o executivo. Não tem como fazer as coisas sem o coleguinho. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que não é bem por aí que a coisa vai. Pode ser que o Haddad seja o cara da economia? Pode ser. Pode ser. Acho provável? Não acho. Mais do que isso, a divisão do Ministério da Economia em três, como eu comentei aqui antes, acho que é o que divide ali e reduz a capacidade de um maluco que nem o Mantega durante o governo da Dilma fazer uma besteira gigantesca. Mas, novamente, longo prazo, vai dizer, eu evito falar que vai ser ou não vai ser porque eu não tenho bola de cristal. O que eu faço? Eu aloco o meu capital. Esse é o jeito de mostrar o que eu acredito, certo? Então, aloco o meu capital. Eu estou completamente comprado. Eu estou doido para liberar qualquer nível de capital para poder comprar as coisas que estão caindo. Então, vamos ver. Logo, logo a gente vai saber, certo? De qualquer forma, por hoje ficamos por aqui. Obrigado.